Um homem de 33 anos e a companheira dele de 18 anos foram presos em Araxá pela Polícia Militar na manhã deste último domingo por tráfico de drogas. Na casa deles, no bairro Antônio Caixeta, os policiais encontraram porções de crack já prontas para comercialização. Os policiais foram para o local e abordaram o indivíduo que estava portando uma bucha de maconha e 450 reais em dinheiro. Diante do flagrante, os militares encontraram na casa dos suspeitos e encontraram dentro da gaveta de uma combada cinco pedras de crack prontas já para o comércio e uma pedra grande pesando 80 gramas, que após fracionada renderia cerca de 100 pedras. Após a localização das drogas, o casal foi preso em flagrante, conduzido para a delegacia de plantão pelo crime de tráfico de drogas.